Oi amigos, vamos começar um vídeo aqui, faz tempo que eu não mostro alguma coisa para vocês, então aqui eu vou mostrar uns mórmodes, algumas plantas que estão floridas hoje, essas plantas ainda são da temporada passada, esse daqui também, outro mórmodes que está abrindo, já foi reprentado já, e começando a nova temporada, aqui um dente colato, aqui uma planta já reprentada já, bem enraizada, aqui outro dente colato também, aqui um João Estivale, aqui outro dente colato, esse daqui está mais adiantado, e esse daqui é um híbrido natural, entre o Cataceto Parguazense e o Cataceto Arquemense, é uma planta ainda não catalogada, esse daqui é o Cataceto Parguazense, que é o primeiro que floresce, e aqui outro Parguazense, aqui algumas cápsulas, que eu vou colher as sementes, que já começou a madurar, já madurou bastante, tem umas 70 só eu acho para terminar de madurar, mas pessoal, semente de Cataceto não nasce do jeito que as pessoas estão pensando, as pessoas querem comprar, as pessoas perguntam, não é bem assim, semente de Cataceto, semente de orquídea, tem que mandar elas para um laboratório, o que eu faço aqui é experiência, não adianta você comprar uma cápsula de semente, achando que você vai conseguir, que nasça bastante planta aí, que você vai ter um monte de planta, o ano passado mesmo, tem vídeo mostrando, vocês viram o tanto de semente que eu semeei, morreu algumas, eu colhi 350 muda, mas eu semeei quase 300 cápsulas, então é média de uma planta por cápsula, tem cápsula que dá 10, 15, tem cápsula que não dá nenhuma, então pare com esse negócio de querer comprar semente de orquídea, vocês vão perder o dinheiro de vocês, a não ser que você mande para um laboratório e depois você saiba cuidar quando tirar do vidro, tá, então eu quero aproveitar e deixar esse recado aqui. Essas daqui são plantas que eu estou reprantando, falta eu acho que umas 300 para mim reprantar, 300, 400 plantas, já reprantei quase tudo, essas daqui eu não coloquei ainda penduradas no orquidário, e por causa disso que eu estou ausente, porque é eu sozinho para ter que reprantar tudo isso, e é muita planta. Aí essas daqui foram as últimas que eu reprantei, mas uma coisa que eu quero falar para vocês, quando que repranta? Eu repranto assim que dá, como esta planta aqui, não nasceu broto ainda nada, mas tem outras que já está com o broto grande, eu não espero o broto crescer, o que acontece é que eu não tive tempo de plantar antes, então por causa disso tem umas que está com o broto bem grande. Essa daqui mesmo, recém reprantada, olha o tamanho, está parecendo um pé de milho já, e assim tem outras aqui, os mórmodes mesmo eu tive que reprantar, eles ainda estão dando frio ainda, porque senão eu não vou conseguir reprantar tudo, e tem bastante dos mórmodes ainda para reprantar, mas o pessoal pergunta, qual a época certa? terminou a dormência, que começar algum que ia brotar, já é a época, muitos eu pranto que tem o broto pequeno, deixa eu ver se está para mostrar aqui, e outros já estão com o broto maior, porque eu não tive tempo, então esse é o porquê, que algumas plantas estão com o broto maior, e outras menor. Outra coisa que vejo muito o pessoal falando, o pessoal mostrando, é como que eles estão plantando que nem eu. Pessoal, eu tenho mostrado para vocês, eu encho o vaso até a borda, eu vejo muita gente plantando, e deixando dois, três, quatro centímetros, a planta para o fundo do vaso, depende a haste que vai sair, o lugar que está, você nem vê, que a haste fica dentro do vaso mesmo, então eu sempre pranto rente, é colocado o substrato, como tem vídeo no canal mostrando, como que faz, como eu faço o substrato, e o esfagno para completar, mas encho até a borda. Essas daqui são algumas das mudas, que nasceu esse ano, nasceu em fevereiro de 2019, eu retirei e replantei, e já está começando a brotar. Tem umas que é bem menor, essa daqui é uma das maiorzinha, saiu bastante assim, saiu quase 100 maiorzinha, e umas 250 menor. Essas daqui são mudas de denticulato, elas foram mandadas em 2017, para o laboratório, e 2018 eu tirei, e 2019 o bubinho que saiu, que veio do laboratório, eles estão bem pequenininhos, aí nasceu esse daqui maiorzinho, mas está bem miudinho ainda. Então essa planta ficou um ano no laboratório, mas mais ou menos um ano e meio, mais ou menos aqui em casa. Então de semente até hoje, tem mais ou menos dois anos e meio, é denticulato, olha o tamanho que está. Fazer esse vídeo bem misturadão, um pouquinho de cada coisa, porque como eu falei para vocês, eu estou ainda replantando, ainda tem umas 500 plantas para me replantar. Esse daqui é um bubo velho de osculato, aquilo que eu falo para vocês, que eu tiro e deixo em um canto, dentro do orquidário, como tem vídeo, eu mostrando como que eu faço. Esse daqui não tinha gema, estava morto aqui. Aí saiu um broto, saiu um broto muito fraquinho, por ser um osculato, deixei quieto, falei, não, nem vou replantar. Agora saiu um outro broto. E agora eu vou replantar ele. Este outro, aqui, para mim, é um compranato, eu não marquei o bubo, mas ele estava morto, ele apareceu aqui embaixo, aqui, ele morreu, então ele caiu do vaso até, aí eu catei e coloquei lá, então vou replantar ele também. Este outro aqui também, não sei se é compranato, não lembro, que eu não marquei, não tinha nenhuma gema, estava todo mortinho aqui, sem nenhuma gema, sem nada, aí eu coloquei lá, ele brotou, eu também vou plantar. Nem todos brotam, tem uns que morrem. Este daqui é um denticulato. Coloquei lá também, por quê? Porque não tinha gema, não tinha nada, e o bicho ainda tinha comido ele. Tinha um oco aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Colocar aqui dentro, para mostrar, vou levantar aqui para mostrar, com o oco, ele vaza quase lá em cima. Então, eu peguei, e deixei ele lá, num cantinho lá, matei o bicho. Como que eu matei o bicho? Eu coloquei colosso, dentro da água, e deixei de molho. A planta, duas, três horas, mergulhada lá, que aí matou, aquele coró de pau. Aí matou, só que eu falei, esse daqui dificilmente vai brotar, por quê? Está todo comido aqui, não tem nenhuma gema, mas a natureza é perfeita, e aí ele resolveu sair um broto aqui. Então, esses daqui, vai para o vaso daqui a pouquinho. E aqui está os vasos, semi pronto, como mostrei para vocês. O que que tem nesse vaso? Esse vaso tem, o substrato que eu faço, que também está aqui no canal, tem um pouco de farinha de osso, e tem um pouquinho de osmocote, cada vaso. Agora eu vou completar eles, com o esfagno. E no fundo, vai isopor. Isso daqui é um vaso sujo ainda, que eu reprantei, que eu tirei a planta. Aí eu peguei, e vou lavar eles, e vou montar os vasos de novo. Então é assim pessoal, só mostrando para vocês, que ainda estou aqui, assim que der tempo, vou postar mais vídeos. Tem, criei um grupo, no Facebook, Catacetinhas Brasileias. Então, por lá, fica mais fácil, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser, se, entrar também para o grupo, é um grupo público, e só sobre Catacetinha, não pode postar outro assunto. Chama Catacetinhas Brasileias. Aí se alguém tiver interesse, de entrar lá, porque alguma dúvida, perguntando, não só eu, mas como tem vários amigos lá, estamos quase em duas mil pessoas já, então fica mais fácil para responder. E as perguntas que vocês vão fazendo, no canal, assim que possível, eu vou estar respondendo. Mas, eu tenho que pegar, e conseguir um tempinho, porque meu tempo está meio pequeno. E por hoje é só, um abraço a todos, obrigado, por ter mais de doze mil inscritos, no canal já, compartilhe o vídeo, compartilhe com os amigos, e assim que der, estarei postando mais vídeos. Obrigado, e um grande abraço a todos. e um grande abraço a todos. E um grande abraço a todos. Obrigado.